E uma série chamada Volta Priscila estreou na quarta-feira contando o caso assustador da Priscila Belfort, que há mais de 20 anos saiu do trabalho para almoçar e nunca mais voltou. Priscila, que é irmã do lutador Vitor Belfort, trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. Na época do desaparecimento, ela tinha 29 anos. A família mantém a esperança de que ela esteja viva até hoje. No programa, que é da Disney+, o promotor do caso, André Luiz Cardoso, disse que o inquérito não foi encerrado e o caso segue em investigação. Ele ainda sinalizou que a justiça tem trabalhado em cima de novas hipóteses, chegando a dizer que tem coisa nova vindo por aí. De acordo com informações publicadas pela Folha de São Paulo, a produção contou com a ajuda da mãe de Priscila, a Jovita Belfort, que cedeu mais de 2 mil horas de materiais de arquivo e fotos inéditas à filha.